O Laboratório de Línguas da UEL está recebendo inscrições para vagas remanescentes em oito cursos de idiomas. Então, alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português para estrangeiros. Fala alguma aqui, Andrão? Eu falo inglês. Inglês? É. Inglês você fala? Isso, inglês. Entendi. Japonês também fala. Sim, sim. O custo para o semestre é de R$ 390. Podem participar estudantes de nível iniciante. Os interessados devem se inscrever até dia 16 de agosto pelo site uel.br.cch.lablinguas. Boa sorte para você que apostou aqui na concurso 3.857, 08, 16, 18, 22 e 34. Boa sorte para você que apostou aqui na concurso 3.857, 0857, 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